Eu quero ouvir o aplauso dos manetas, dos que tem opinião, pra você que volta opinião Eu quero estar cara a cara com o sem cara, pra olhar e perguntar A essa altura da partida, como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem? Eu quero saber, mas acontece aqui não pensarem, mais um pouco do que vão fazer Se a noite aqui tentando, crescendo na cabeça, coisas antes de roncar se perguntam Pra saber, como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue? Do muro, do muro, do muro, do muro que pinta Se acertando a felicidade, ele tem pé, mas assim de escapar Do muro, do muro, do muro, do muro Eu quero saber, como é que a gente consegue? Só depende pra quem vai, a bala da mulher Só depende de quem sai, da mira do esperto Só depende de quem joga, atuando com a verdade Pede a lona, fazendo isso é relevante Pois tá chegando o carnaval Tchau, tchau Do muro, do muro, do muro, do muro que ficou Segundo a felicidade de quem vê, mostra de início a par Do muro, do muro, do muro, do muro